Ontem de madrugada, ontem de madrugada, eu fui dormir com os meus cachorros como sempre E aí tava, eles tavam brincando, tava tudo bem Só que aí, né, o Lobinho tem a crise de ciúmes dele de sempre Quando eu vou dormir, que ele não gosta que o Rui durma perto de mim, né Não gosta que o Rui durma perto de mim E aí, eles tão bem, os dois tão bem, relaxa, não é nada com eles, é comigo Eles foram tretar, começaram a tretar e foram tretar feio dessa vez Mano, me botei no meio, puxei o Lobinho pra trás E o Lobinho no ataque de fúria pra cima de mim Destroçou a minha mão Quase tava conseguindo meio estecrar as coisas hoje Eu vou mostrar rapidinho em live agora Se você for muito sensível a feridas ou coisas assim, fica o aviso Terrível, terrível E aí